Setembro Amarelo. Dizer sim à vida, apesar de tudo. Eu sou Alessandra Magalhães, psicóloga clínica, professora. Estou aqui mais uma vez para abraçar essa causa tão nobre do TJ Paraíba em alusão ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Então estamos aqui para falar do valor da tua vida, do valor da minha vida, do valor de qualquer vida. A pessoa que mais me inspira quando a gente fala em vida é Victor Frankl, sobrevivente do holocausto, neurologista e psiquiatra, que nos deixou um legado. Uma das suas colocações mais importantes era, eu digo sim à vida, apesar de tudo. E assim o fez. Durante três anos foi preso nos campos de concentração, influenciou a vida das pessoas que ali estavam, e influenciam as nossas vidas até os tempos atuais. Com ele aprendemos valores como esperança, resiliência, superação, fé. Uma frase que me marcou também muito é que ele fez uma estatística. A chance de sobreviver aos campos de concentração, no caso quando ele estava em Auschwitz, era de 1 para 29. E ele disse, ninguém vai me convencer que eu tenho 100% de chance de morrer. Então que nós possamos achar pessoas que nos inspirem. Ele recebeu uma carta, eu assisti recente, um vídeo antigo dele, de um rapazinho de 17 anos que morava no Texas, que sofreu um acidente, ficou paraplégico, e escreveu para o Dr. Victor dizendo, quebraram o meu pescoço, mas o meu pescoço não me quebrou. A partir disso, ele foi estudar psicologia, o rapaz, foi ajudar pessoas a partir da sua própria dor, e teve a honra de dividir o palco com o Dr. Frankel, numa palestra, anos depois, falando justamente sobre o sentido da vida, o sentido da vida das pessoas que não desistem, o sentido da vida das pessoas que insistem, o sentido da vida das pessoas que acreditam. Eu não sei o que você passa, mas eu sei que tem solução para qualquer problema que você esteja enfrentando. Se tiver muito difícil, peça ajuda, exercite a sua humildade, exercite o sagrado direito de dar a mão a alguém que esteja ao seu lado e de receber amparo na sua hora de dor. Essa é a minha mensagem, que vocês encontrem sentido. Sentido não tem a ver com valor, sentido tem a ver com aquilo que eu quero deixar como legado, aquilo que eu quero que as pessoas lembrem de mim, que esteja escrito na minha biografia. Sentido é o que me conduz além, para que eu possa ser cada vez mais humana, demasiado humana, que você possa ajudar pessoas e ser ajudada. Afinal, esse é o real sentido humano, darmos as mãos, nos apegarmos aos outros, porque juntos somos mais fortes e juntos vamos ajudar uns aos outros a superarmos os nossos momentos mais difíceis.